Para o meu espaço, eu escolhi a jornalista Mônica Salgado. O meu espaço é um living com sala de jantar. Eu quis usar muito o branco e o rosa e na textura, veludo e tecidos naturais. Para compor o meu espaço, eu escolhi dois módulos, a Austral, as poltronas Liberty e a mesa lateral Louise, que é a minha paixão. Eu acho que a Mônica está presente na pintura que eu usei da laca dos móveis, na poltrona Liberty, que ela é arredondada, feminina. Tem muito da minha casa, tem muito da Luciana nesse conforto, passar o bem-estar, não só para mim, como para os meus clientes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL